E não para não, viu? Parece que o mundo tá meio que maluco, né? Acho que essa que é a expressão mesmo, o mundo tá meio louco. Dois homens, a gente chama homens porque a gente tem que falar o português como tem que ser. Mas eu chamaria de dois vagabundos foram presos suspeitos de dopar e estuprar duas adolescentes na cidade de Rio Largo. Um deles é funcionário da prefeitura de Cajueira. A repórter Mônica Hermílio nos traz detalhes desse caso e você acompanha aqui no Fenômeno Fica Alerta. O segundo suspeito de participar do estupro de duas adolescentes de 14 anos no município de Rio Largo se entregou na noite desta segunda-feira. Ele é funcionário da prefeitura de Cajueiro. Um outro homem já havia sido preso na última sexta-feira. Eles foram levados para a central de flagrantes no bairro do Farol. O delegado Ricardo Menezes e Lopes Júnior, chefe de operações da Polícia Civil, falaram sobre o caso. Através dos telefones e dos depoimentos das vítimas, conseguimos rastrear e identificar os autores. Eles foram intimados e vieram, compareceram na delegacia para prestar depoimentos. Não foram presos porque não havia prisão em flagrantes, nem havia ainda mandado de prisão contra eles. Mas com as informações e as oitivas das vítimas e das testemunhas e das provas que foram colhidas, nós confirmamos a autoria, pedimos a prisão em flagrantes, representamos pela prisão e a busca dos celulares, porque eles também teriam gravado as cenas dos crimes, por isso a importância dos celulares terem sido apreendidos para poder ter a materialidade do crime. A representação pela prisão foi na sexta, o tribunal ligou para a gente no sábado avisando que os mandatos já estavam à disposição e assim, no espaço de três dias já cumprimos as prisões. Como nós já sabíamos os endereços, fomos direto nos endereços dos dois alvos nossos e conseguimos obter eles em uma das prisões, de 22 anos. O outro que é servidor do município, da cidade, nós não encontramos ele na cidade. Ficamos algumas horas na cidade tentando, fazendo algumas buscas e colhendo alguns informes e chegou ao nosso conhecimento que ele estaria numa área de zona rural, uma área bem isolada, bem distante da cidade. Ele estaria na casa de uma namorada dele. Chegando lá, encontramos a namorada junto com a mãe em casa e o pai. Só que a namorada nos disse que na hora que nós chegamos, inclusive nós deixamos as viaturas um pouco distantes, mas ela percebeu o barulho dos veículos e o fechado das portas das viaturas. Então ela pediu que ele corresse, que a polícia estava lá. Então quando nós chegamos na residência, nós não estávamos mais, é uma área muito grande de mata. Fizemos algumas buscas. Quando foi já três horas da tarde, nós viemos a Rio Largo, né, dar cumprimento ao mandato de prisão do que já estava conosco. Eu recebi a ligação do Léo, coordenador da guarda, que ele ligou para o Léo, dizendo que queria se entregar. Conversou com a família dele, a família dele achou por bem. Ele se entregar, inclusive, eu conversei com a esposa dele, conversei com alguns familiares, Desinformei a situação do que seria prejudicial para ele, ele ficar correndo, porque ele era foragido da justiça agora, e que ele precisava se entregar para prestar esclarecimento dele e falar para a justiça até que ponto ele tem culpa ou não. Agora os dois suspeitos seguem à disposição da justiça. Do bairro do Farol, Mônica Hermírio. Muito obrigado, Mônica. Obrigado pela sua participação. Parabéns ao delegado Ricardo Menezes, parabéns ao chefe de serviço Lopes, né, que deram um trabalho de campana importantíssimo para fechar o cerco. Pressão grande, e aí o funcionário, né, da prefeitura de Cajueiro conseguiu sentir a pressão, mas ele tentou fugir no primeiro momento, quando eles conseguiram chegar num lugar extremamente ermidistante da cidade, onde ele estava na casa de uma namorada dele, uma namorada que, inclusive, ele começou o relacionamento quando ela era menor. Todos os dois, o de 22 anos, e esse que é funcionário da prefeitura de Cajueiro, os dois têm passagens pela polícia, os dois têm indícios por furto e por também tentativa de abuso, sexuais e outras coisas mais. Então já tem um histórico complicado todos os dois, tá? Enfim, inclusive, o funcionário da prefeitura de Cajueiro, ele trabalhava antes dirigindo o ônibus escolar. Vocês imaginam o que é, né? Então, uma ovelha dirigindo um galinheiro, digamos assim, para a gente falar na linguagem mais simples possível, para vocês entenderem, o lobo, a raposa dirigindo com os cordeiros, com as ovelhas, inclusive, dentro dos ônibus, que eram as crianças. Tanto é que ele foi afastado e foi passado para outro setor, porque havia muitas denúncias de assédio contra os adolescentes e as crianças dentro do ônibus do qual guiava. Então já era uma figura já conhecida aí na região. Bom, se entregaram, o que a gente espera agora é que a nossa legislação faça o seu papel. E nós vamos continuar cobrando até que o Brasil faça também o seu papel de rediscutir o código penal para que essas pessoas entendam a força do poder da punição.